Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso e eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi em fazer para você. E hoje a gente vai responder uma pergunta da nossa amiga Larissa Cauã. Ela fez uma pergunta durante um hangout e a pergunta é o seguinte. Gostaria de mais explicações referente a vídeos do YouTube, conteúdos, sugestões e exemplos, tá? Eu cheguei a anotar aqui, para que vocês entendam melhor, por que utilizar o YouTube. Primeira coisa que você tem que ter noção é o seguinte. 60 a 80% dos resultados de busca do Google, ele prefere posicionar um vídeo do que um artigo, um blog, o que seja. Então se você está bem posicionado com a chamada exatamente no que teu cliente está buscando, por exemplo, teu cliente busca casa em São Paulo, em bairro X. O que acontece? Se você tiver com a chamada que o cara está buscando e ele buscou no Google, com certeza o teu vídeo vai aparecer ao invés de um site imobiliário ou um blog, sem dúvidas, tá? Então o primeiro ponto é esse. A gente consegue se posicionar de uma forma mais fácil utilizando o YouTube, com as chamadas corretas. Conteúdo, foi o que ela perguntou também. Conteúdo, a gente tem que trabalhar em cima das objeções dos nossos clientes. Ah, Franklin, o que eu faço de conteúdo? Objeções dos seus clientes. Faça essa pergunta. O que que geralmente o teu cliente deixa de fechar um negócio? O que que ele acaba tendo que sentar na mesa com você e que você explique direito para ele? E que você converse com ele? Então você vai pegar, listar isso e vai colocar no papelzinho e vai fazer vídeos em cima desse conteúdo. Franklin, eu não entendo o que é NCC. Franklin, eu não sei o que é taxa de construção. Franklin, a taxa de juros do financiamento SBPE. Então você vai montar esses vídeos com essas objeções que geralmente você tem dentro do mercado específico que você trabalha. Ah, eu trabalho com usado, eu trabalho com lançamento, eu trabalho com enfim. Escolha isso e faça essas objeções. Terceira coisa é sobre a ferramenta do Google. Por que também? Qual o ponto chave que eu utilizo o YouTube? Um dos pontos chaves é o seguinte. Não só do YouTube, mas de qualquer ferramenta de vídeo. Mas hoje o YouTube é um dos principais. Ela trabalha para você 365 dias no ano, 24 horas por dia, 30 dias no mês. São pontos muito fortes. Então a qualquer momento que seu vídeo seja disponível no teu site imobiliário, no Google, no teu blog, o cliente ele vai te buscar, vai te encontrar e vai se relacionar com você e vai ter a informação que ele queria. Que talvez ele não conseguia falar com você ou ele está num domingo e quer entender mais um pouco daquilo, está buscando no YouTube, no Facebook e vai te encontrar. Então sobre vídeos em geral a gente tem esse ponto. Se você tem um vídeo disponível ali, você tem uma ferramenta trabalhando para você. Espero que tenha ficado claro para você. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, comenta e eu te vejo no próximo vídeo.